Aprenda a se comunicar. Comunicação assertiva. Será que você vive assim, cercado de conflitos com as outras pessoas? Será que a tua comunicação tá legal mesmo? Hoje a gente vai aprender a melhorar os nossos relacionamentos. E na palavra de Deus tem isso, Aninha? Com certeza. Comunicação assertiva é amor. E Deus sabe tudo sobre o amor. Olha que coisa maravilhosa. Será que às vezes você tá dizendo o que não deveria, mas na verdade queria dizer e não consegue fazer aquilo que você tanto gostaria? Vamos mudar essa realidade. Bom dia, amada, amado. Já vai deixando teu like na nossa oração profética de hoje. E nós vamos contemplar a palavra de Deus exatamente ali, ó. É a primeira leitura de hoje no livro de Ezequiel, capítulo 33, dos versículos de 7 a 9. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. Escute com o seu coração, minha amada, meu amado. E o Senhor fala. Quanto a ti, filho do homem, eu te coloquei como sentinela para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os advertirás de minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele deve morrer e não lhe falares advertindo-o a respeito de seu caminho, o ímpio morrerá pela sua iniquidade. Mas reclamarei de tua mão o seu sangue. Se, porém, tiveres advertido o ímpio a respeito de seu caminho para que eu mude e ele não mudar, o ímpio morrerá por sua iniquidade, mas tu salvarás tua vida. Eis a palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Só nesse trecho a gente pode aprender muito como se comunicar de forma que os nossos relacionamentos cresçam e não se prejudiquem. É escapar das armadilhas do inimigo. Isso vale ouro. Tenha uma comunicação assertiva. Pega aí o seu e-book da Quaresma de São Miguel, vai ali no Caderno da Vitória e nota ali do lado. Todas essas dicas. A primeira. Ouça atentamente. Dedique tempo para escutar de forma completa e atenta, sem interromper. Demonstre interesse verdadeiro pela mensagem do outro. Segundo. Seja imparcial. Evite julgar. Ao invés disso, comunique os teus sentimentos, sem precisar apontar falhas nem defeitos nos outros. Terceiro. Escolha suas palavras com cuidado. Utilize uma linguagem simples e clara. Inclua palavras inspiradoras. Faça com que os outros se sintam amados pelas tuas palavras. Isso muda tudo. Se coloque no lugar do outro. Tente entender, sabe, os seus sentimentos. Isso é compaixão. Quinto passo. Respeite. Cada um tem uma história de vida. O problema não é você. O problema pode nem estar realmente onde você pensa que está. paciência, paciência. Amando, a gente vence todas as barreiras. Fecha os teus olhos um pouco agora. Vamos clamar. Entregar de coração. Meu Deus. Obrigada pela oração profética de hoje. Que força. Que poder, Senhor, que vem de ti. Obrigada por me ajudar a vencer essas barreiras na comunicação. Que eu possa ter diálogos assertivos. Que eu possa acertar e fazer a tua vontade em cada palavra. Sem ferir. Sem julgar. Mas colaborando com a tua graça nas nossas vidas. Isso é sabedoria. Isso é dom sagrado. Ó, Senhor, que esta graça, esse tesouro de a comunicação, trazer a transformação para os relacionamentos. Eu te peço que agora alcance todos os corações até os confins da terra. A cada um, Senhor, que vai receber essa palavra agora. Sejam abençoados por ti. Em teu santo nome, Jesus. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ô, glória a Deus. Sempre a Deus. É isso que o Senhor nos ensina. Essa comunicação assertiva para que a gente possa ser feliz nas nossas relações. O inimigo, por outro lado, ele coloca a comunicação errada, maldosa, conjugamento. E é por isso que tantas relações estão sendo desfeitas. Avante, minha amada, meu amado, corra. Salve tantas relações hoje. Porque como o Senhor nos ensina, só há amor quando servimos. Sirva ao Senhor agora. Leve essa resposta poderosa a todos. Compartilhe esse link lá nos grupos de WhatsApp, no Telegram. Poste nos seus stories. Utilize a sua rede social para evangelizar. Poste no Facebook. Você é luz que leva a Jesus. E deixa aqui o seu like. Assim nós vamos levar a palavra de Deus a tantas famílias. E aqui tem um botãozinho vermelho, inscrever-se. É gratuito. Só clicar nele. Tem um sininho. É importante você clicar nesse sininho. Nos três pontinhos, ativar todas as notificações. Assim esse sininho vai tocar e vai avisar você da palavra de Deus. Da cobertura espiritual. Às 12h30 ao vivo aqui no nosso canal. A gente vivendo essa quaresma poderosa de São Miguel Arcanjo. É a vitória sobre todo o mal. Essa é a promessa de Deus para nós. Amém? E eu também clamo. Eu entrego a Deus a tua vida. Cada nome aqui inscrito no nosso canal. Exército de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o inimigo, tendo olhos, não te veja. Em nome de Jesus. A paz, minha amada e meu amado. A paz, minha amada e meu amado. A paz, minha amada e meu amado. A paz, minha amada e meu amada. E aí